É geral a preocupação com a vida dos animais marinhos depois das manchas de óleo que se espalharam pelo litoral sergipano. A Fundação Mamíferos Aquáticos, que está completando 25 anos de existência no Brasil, acompanha de perto o desastre ambiental e suas consequências. Por isso, vamos conversar agora com o Jossieri Vergara, parente, presidente da Fundação. É Jossieri mesmo, né? Exatamente. Jossieri, fala pra gente da situação em Sergipe. A gente sabe que muita coisa já foi registrada de animais que foram prejudicados por isso, mas a gente imagina que muito mais aconteça lá dentro do mar ou em outras áreas que não se tem esse acesso. Qual o levantamento que vocês fizeram até agora? Então, Silvia, bom dia. Na verdade, de fato, esse é um caso inédito em todos os anos de vida da Fundação Mamíferos Aquáticos, que na verdade a gente completa esse ano 30 anos. 30 anos. E pra gente é um cenário ainda muito incerto. Ao todo foram nove estados atingidos. Destes, oito estados tiveram a presença de fauna olhada. Entre vivos e mortos foram 106 animais já registrados. Só aqui em Sergipe? Em todos esses oito estados. E destes 106 animais, a Fundação atendeu 33 indivíduos. Numa área de Sergipe, Alagoas e Norte da Bahia. Então, assim, nós tivemos cerca de 11 animais vivos atendidos, dos quais a maioria ainda encontra-se no processo de reabilitação, porque após atingido os animais com óleo ainda tem um longo período de estabilização e de reabilitação. E a nossa preocupação está muito atrelada ao que você colocou. Nós entendemos que, de fato, esse não é um evento que você tem um parâmetro apenas do momento da crise. Ele tem um reflexo na cronicidade. Então, a gente, inclusive, está com um projeto de pesquisa para monitorar o pós-evento. Porque as manchas, como vocês têm percebido, elas não estão evidentes, de forma evidente, ao longo do seu movimento no oceano. E com isso também a gente já tem alguns registros de presença de óleo nos arrecifes, na questão que ainda não chega até as praias. E que é fonte de alimentos de muitos animais. Exatamente. E a gente está olhando muito para aquilo que é o macroscópico. Mas nós temos um impacto muito grande na microfauna, que é a que vai servir de cadeia para toda a macrofauna. Fora isso, também, os nossos estuários estão sendo afetados, dos quais são o berçário da nossa vida marinha. Então, assim, a biodiversidade, de fato, está correndo um grande risco. E nós precisamos ter um olhar muito atento para o pós-evento que vai vir. E os anos que nós vamos ainda ter de prejuízo com essa situação. Até o momento, quais são os animais mais atingidos? A gente tem visto muitas tartarugas. Inclusive, mesmo essas que sobrevivem, elas têm problemas respiratórios. Aquilo é um material tóxico, né? Pelo que foi verificado. Exatamente. As tartarugas marinhas têm sido os animais maiores, né? Que a gente pode evidenciar mais afetados. E a gente tem uma preocupação muito grande no momento que esses indivíduos são encontrados. Porque esse óleo, diferente dos outros, né? Que nós já registramos, ele tem uma viscosidade muito grande. Então, acaba que no momento do encalhe, os animais muitas vezes têm um impacto nas vias respiratórias superiores, né? Na cavidade nasal e na cavidade oral. Então, e fora isso também, a ingestão desse óleo. Então, os animais que nós estamos em reabilitação, alguns estão ainda defecando esse resíduo de óleo. E isso tem um impacto direto também no sistema neurológico, causando problemas de cronicidade no seu organismo. Então, acaba que é um conjunto de fatores que desencadeiam essa debilidade do indivíduo. E aí, qual é o procedimento? Por exemplo, vocês quando encontram, alguém aciona as autoridades, enfim. Qual é a orientação e quais os procedimentos que vocês têm tomado em relação a isso? Tanto nesse cuidado que se tem, quanto também na liberação desses animais para voltar ao habitat deles. Então, o que a gente solicita, né? Para a população em geral, é que não entre em contato com os animais. Porque esse é um material extremamente tóxico e as pessoas podem se contaminar. Então, o que a gente solicita é que as pessoas, se possível, coloquem um abrigo do sol, né? Sobre esse animal e imediatamente entrem em contato conosco. Que nós levaremos uma equipe até o local que fará os primeiros atendimentos e o resgate do animal. Levando esse animal, então, até o centro de reabilitação da Fundação Mamíferos Aquáticos. Onde nós estaremos, então, fazendo todo o procedimento nesse animal. Inclusive, com todo o cuidado, né? Para não ter nenhuma contaminação. Vocês tiveram que reforçar a equipe ou vocês estão trabalhando em conjunto com outras organizações? Como é que está acontecendo? Então, o trabalho sempre é feito em rede, né? Esse é um momento em que não tem condições de um órgão apenas trabalhar sozinho. Então, nós viemos trabalhando em rede. Estamos dando um apoio para a equipe de Alagoas, que ainda não tem um centro de despetrolização. Então, lá nós estamos apoiando o Instituto de Meio Ambiente Estadual de Alagoas, o IBAMA de Alagoas, o Instituto Biota, que é uma instituição também par da Fundação Mamíferos Aquáticos, que efetua o primeiro atendimento da fauna de Alagoas. A soltura dessas tartarugas estaremos fazendo em conjunto com o ICMBio, né? Com o Tamar, do qual, então, nós estaremos levando os animais para uma faixa mais afastada do oceano para poder fazer essa soltura. E aí é um trabalho que é feito em parceria. A Fundação também participa do Comando Unificado, que está fazendo as ações em relação à emergência ambiental, da qual compõe uma diversidade de órgãos aqui em Sergipe. Você estava me falando antes que até as aves também são preocupação e que vocês também estão cuidando delas. Que tipo de aves são afetadas por isso? Então, as aves que nós atendemos são aves, de um modo geral, aves migratórias, né? Aves marinhas. E elas geralmente são um bom indicador, né? Porque são animais que se alimentam no mar, então muitas vezes elas chegam olhadas e são alertas de que tem alguma coisa que está acontecendo de errado no oceano. Inclusive, o primeiro animal que nós registramos com óleo nesse evento foi uma ave marinha registrada no dia 4 de outubro, só que quando nós encontramos o animal já estava em óbito. Fora isso também, nós atendemos um animal um pouco diferente daquele que nós estamos acostumados, que foi um ganso, um filhotinho de ganso no estado de Alagoas, que ele acabou entrando numa mancha de óleo, que tinha sido resgatado, tinha sido retirado do mar. E foi um animal que ninguém acreditava que sobreviveria pelo estado que ele ficou. E hoje, graças ao trabalho de todos, o animal está bem e já está quase apto para ser devolvido ao seu proprietário. Então, sendo um animal olhado, a Fundação atende independente de qual é a origem, de qual é, se é um animal marinho ou não, que é a nossa expertise. Mas nesse cenário a gente tem atendido a todas as solicitações dos órgãos ambientais. Você falou, a questão da contaminação, por exemplo, peixes que são afetados por esse óleo, eles servem de alimento para outros peixes e outros animais também marinhos. E como é que se dá, que prejuízo isso pode dar no caso da saúde desses animais, da mortandade? Então, eu acho que a resposta para essa pergunta, nós ainda vamos levar um bom tempo para ter exatamente a dimensão do que isso vai gerar. Porque nós estamos falando de animais que são topo de cadeia. Então, até esses grandes mamíferos ou as tartarugas, o quanto que esses animais vão ser contaminados, por toda essa gama de animais que estão sendo contaminados, nós teremos, com certeza, um futuro bem prejudicado da saúde desses animais. E para isso nós estamos fazendo uma diversidade de exames, análises de contaminantes, justamente para entender o quão esses animais serão impactados no futuro. E o contato de vocês com o governo federal, como é que está sendo esse intercâmbio entre vocês? Porque muito se fala disso, a questão da necessidade de que todos se unam, já que não se tem a origem disso, para tentar, pelo menos, minimizar esses danos. Como é que estão sendo essas... Então, desde o início do evento que começou aqui em Sergipe, a fundação passou a fazer parte do comando unificado desde as primeiras reuniões. Nós estamos presentes diariamente nos eventos e a fundação se colocou para atuar naquilo que é a expertise dela, que é o atendimento da fauna marinha. E assim nós temos trabalhado. Achamos que tem várias áreas em conjunto, trabalhando em conjunto, e cada um tem a sua expertise e o seu trabalho de alta relevância. Então, a fundação tem feito a sua atuação no âmbito do tratamento dos animais e também do cuidado dos animais em vida livre, como é o caso do astro, que é o peixe-boi símbolo aqui do estado, do qual nós temos um monitoramento diário. E aí esse monitoramento tem sido também compartilhado com a equipe do ICMBio, que tem trabalhado conosco fazendo as áreas de limpeza da área de alimentação dos animais. Também tem empresas que estão envolvidas, como a Petrobras. Enfim, tem sido um trabalho em formato de rede, porque não tem como um órgão apenas trabalhar sozinho, como eu lhe falei. A magnitude é grande e provavelmente a gente não tem ainda a dimensão do que de fato estamos convivendo. E a gente lamenta muito. A gente tem cenas muito tristes com esses animais. Enfim, a gente torce aí para que esse trabalho de vocês realmente continue contribuindo para pelo menos minimizar esses efeitos tão terríveis que estão acontecendo aqui na nossa região. Muito obrigada pela sua presença, pelos esclarecimentos. Continue aí o seu trabalho que é tão importante para todos. A gente que agradece pelo espaço e é muito importante que a sociedade esteja envolvida também, cobrando que nós tenhamos uma resposta do que de fato causou esse evento e quem de fato cometeu. Porque não pode ficar com essa situação. Verdade. Obrigado.